De abusar uma criança, a neta, a própria neta. O filho desse homem procurou a delegacia. Só que tem um detalhe. O filho afirmou que o pai é inocente. Vamos dar uma olhada nessa história? A Mariana Loturco conta os detalhes. Maria, é com você. Em uma propriedade rural, em Perobal, foi que tudo aconteceu. O filho chegou em casa e encontrou o pai em uma situação deplorável. O senhor teria sido espancado. Ele foi encaminhado para a delegacia. Aí eu saí de lá, vim direto aqui. A hora que eu cheguei, ele estava na rua ali. Ele e meu irmão, meu pai, estavam deitados na rua ali. Porque eles não conseguem andar, tem problema nas pernas. Você conversou com eles, o que ele disse? Ele disse que foi preso, que foi encaminhado, que foi só ouvido. O que aconteceu? Segundo eles, ele falou que foi conduzido ali e foi liberado. Aí meu pai perguntou, falou, mas agora como é que eu vou embora? Que eu não consigo andar. Ela falou que não tinha como fazer nada, que só estava aí na delegacia. Segundo testemunhas, o senhor de 65 anos teria abusado da neta. Ele teria apanhado por causa disso. Mas de acordo com o filho, que não quis se identificar, isso não passa de um mal entendido. O filho ainda conta que roubaram o dinheiro que o pai tinha guardado. A polícia abriu um inquérito para entender o que realmente aconteceu. Meu pai falou que o pagamento que ele tinha também, levaram tudo, R$ 1.050 que estava com ele. Roubaram o dinheiro, bagunçaram, quebraram toda a casa. Quebrou toda a casa lá, bagunçou, agrediram ainda, levaram o dinheiro dele ainda. Por isso que eu sempre defendo aqui que não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Se o próprio filho está dizendo que o pai é inocente, as pessoas iam matar ou iam machucar esse homem, talvez sem ele ter cometido nada. Só que no momento da fúria das pessoas, no momento de um crime tão bárbaro, muitas vezes cometemos injustiça. Por isso devemos sempre deixar para que a própria justiça possa fazer a justiça. Averiguar a polícia se caso haja realmente uma culpabilidade para que ele possa responder. Mas nunca fazer justiça com as próprias mãos. Porque nesse caso a gente pode estar cometendo também um crime, principalmente contra o inocente. É importante a gente ficar de olho nessa história, porque o próprio filho está dizendo que as pessoas que agrediram o pai, cometeram uma injustiça. Se tem um abusador, caso haja realmente um abusador, pode não ser esse avô. Então as pessoas têm sempre que esperar que a polícia investigue e que a justiça possa ser feita. Para que não cometam injustiça.